O mercado chinês tem vindo aqui a ser destaque nas últimas semanas, tem também contribuído para as contrações nos principais índices bolsistas, não só nos índices chineses. E, portanto, vamos aqui dedicar um pouco da parte inicial da nossa apresentação ao mercado, então, chinês. Portanto, vamos aqui começar a nossa apresentação. Era a China ou não evitar o cenário de crise? A verdade é que tudo começou aqui com este gráfico. Isto porquê? No fase inicial, nós vimos que a China foi das economias que mais tempo levou a deixar as políticas restritivas da Covid-19. Na altura, a China também tinha uma política em que, portanto, o governo intitulou de zero Covid, ou free Covid, o que, na prática, seriam políticas de tolerância zero a novos casos de Covid. Isto fez com que o país estivesse em lockdown, em confinamento, e muitas regiões, regiões bastante populosas, em confinamento durante muito tempo, e fez com que a economia, de facto, abrandasse mais. No entanto, à medida também que as medidas foram aliviando, e à medida que nos aproximámos mesmo das declarações oficiais de que as medidas tão restritivas iriam acabar, esperava-se que a economia chinesa seguisse os mesmos passos que nós observámos nas principais economias ocidentais, onde, depois dos períodos de confinamento, resultou numa grande procura e gerou aqui um grande aumento da atividade económica. A verdade é que isso não se verificou e acabou por ser um fiasco. E tem sido este abrandamento que tem vindo aqui a preocupar os investidores. Ora, quando nós olhamos para a taxa de inflação, vemos que a taxa de inflação tem sido relativamente baixa, bastante baixa, mas ainda assim não há qualquer tipo de motivos para celebrarmos, pois esta taxa de inflação é baixa, porque, de facto, a atividade económica está a abrandar, e, no lado do consumo, não vemos sinais, de facto, fortes do consumo. Contribui aqui para que também não existam pressões sobre os preços. A China, ao contrário dos principais bancos centrais no lado ocidental, acabou por não ter a mesma política monetária, ou seja, nós não vimos o Banco Popular Chinês adotar medidas muito fortes de estímulos à economia, como nós vimos no caso do Banco de Inglaterra, o Banco Central Europeu, ou até mesmo a Reserva Federal, não vimos porquê? Porque a economia chinesa é uma economia extremamente alavancada. Durante muitos anos foi alimentado aqui esta facilidade de crédito, que acabou também por contribuir para que o mercado imobiliário tivesse uma contribuição muito significativa para o PIB da economia. E, portanto, isto levou-nos aqui o excesso de alavancagem e levou-nos aqui muitos setores vitais para o PIB que ficassem vulneráveis a aumentos muito fortes das taxas de juros para... Perdão, aqui aumentos de estímulos muito fortes porque poderia aqui levar um excesso de sobreaquecimento da economia e que mais tarde levaria depois a um aumento das taxas de juros para arrefecer. Agora, se fosse esse o caso, o que é que iria acontecer? Iriamos ter aqui uma economia extremamente vulnerável. Pronto, portanto, aqui as políticas monetárias não foram bem semelhantes àquelas que nós vimos nos restantes bancos centrais. Quando olhamos aqui para este gráfico, vemos que... Portanto, este gráfico mede a atividade económica. Vemos que, de facto, tem estado praticamente estagnada. Não vimos aqui nenhum pico na atividade económica. É claro que vimos aqui um período em que houve uma maior reabertura, uma maior recuperação. Mas, devido, portanto, aos primeiros choques da pandemia, mas desde então vemos que está praticamente flat. Ainda assim, este não é o único problema. O mercado imobiliário volta a ser destaque, mais uma vez. Portanto, o caso de Evergrande, há dois anos, assustou os mercados. Levou aqui uma série de desconfianças sobre o mercado imobiliário na China. Levou muitos também problemas aqui em termos... Poderia levar até a graves problemas de liquidez. Mas a verdade é que temos um novo caso. E agora, ainda relacionado com o mercado imobiliário, mas também no lado institucional, no lado das empresas financeiras. Há quem diga que possa ser o Lehman Brothers versão chinesa. Portanto, temos aqui um dos principais fundos, um dos principais instituições bancárias que tem 10% dos empréstimos na China e que suspendeu inesperadamente aqui os depósitos. Este banco tem oferecido uma taxa de retorno bem acima daquelas que são as taxas de juros de referência na China. O que logo aí já seria um pouco estranho à partida. Como é que o banco conseguiria pagar rentabilidades tão acima aos depósitos a prazo dos clientes. Os fundos têm sido argumentados que têm sido investidos em ações e também em projetos imobiliários. E está aqui um dos problemas que se levanta. Portanto, o mercado imobiliário, de facto, tem crescido a um ritmo bastante grande, como podem aqui ver este gráfico, mas desde a pandemia que os preços das casas e também toda a especulação à volta do imobiliário na China acabou por arrefecer. Isto fez com que os preços dos imóveis tenham vindo a depreciar a um ritmo significativo e, consequentemente, temos vindo também a observar aqui bastantes vulnerabilidades no setor e em todos os outros setores que estão ligados também ao principal setor, portanto, ao imobiliário, que, de repente, começaram aqui a ter alguns problemas de solvência. Portanto, este aqui é um caso que deverá marcar os próximos tempos, os próximos meses, eventualmente. Portanto, poderá aqui haver, de facto, ainda mais estresse para o mercado e, neste momento, a economia chinesa tem estado aqui no centro das atenções e tem contribuído muito para algum estresse nos principais índices bolsistas que temos vindo a observar que há três semanas consecutivas que têm vindo a corrigir. Já quando olhamos para a parte macro, as coisas mudam um pouco. Isto porquê? Começando aqui pela economia americana. Quando olhamos aqui para os dados sobre as vendas a retalho e as sondagens da Universidade de Michigan, vemos que o índice de confiança dos consumidores continua bastante forte e, quando observamos aqui a correlação que existe entre as vendas a retalho e o índice de confiança e, até mesmo, as expectativas que estão mais ou menos alinhadas com o índice de confiança, vemos que, enquanto a confiança entre os consumidores se mantiver alta, as vendas a retalho irão manter-se relativamente fortes. O que, para travar a inflação, acaba por ser algo negativo, pois, se o consumo não abranda a um ritmo mais acelerado, tornar-se-á também mais difícil de reajustar alguns preços de determinados bens ou serviços. A verdade é que os últimos dados sobre as vendas a retalho nos Estados Unidos acabaram por mostrar sinais fortes na terça-feira passada, portanto, houve um crescimento mensal de quase 1% e um crescimento anualizado de 3,2%. Ainda assim, portanto, os dados sobre a Universidade de Michigan acabam por servir aqui como leading indicator para antecipar depois as trajetórias à volta das projeções e as previsões sobre as vendas a retalho. Quando olhamos para o lado industrial e quando olhamos aqui para o setor da indústria, vemos aqui tanto os PMIs como os dados do ISM, que ambos têm vindo aqui a mostrar, há bastantes meses que têm vindo aqui a mostrar sinais de contração, ainda assim, e aqui um dado que eu, neste caso, eu diria que é positivo, aqueles últimos dados acabaram por mostrar dados ligeiramente melhores do que aquilo que se esperavam e, por isso, acabam por ser bons. Porquê? Porque os dados do ISM e dos PMIs também têm estado constantemente abaixo dos 50 pontos, ou seja, eles sinalizam que existe o risco de recessão. E como aqui podemos ver, a cinzante, vemos aqui os períodos de recessão e depois com as outras linhas, a tracejada e aqui a linha a cinzante, vemos aqui as variações tanto no ISM como também na produção industrial e reparem aqui que existe, de facto, uma correlação. Portanto, sempre que há grandes quedas aqui na atividade económica, neste lado, na atividade industrial, por norma, e olhando apenas aqui para a correlação entre estes três indicadores, por norma, trazem aqui períodos de recessão. Ora, a verdade é que se observarmos o que está a acontecer neste momento, é bom em termos de inflação e seria melhor se os dados sobre a produção e também os do ISM e também os PMIs mostrassem novamente dados acima dos 50 pontos a longo prazo. No caso do Reino Unido, a situação é um pouco diferente. Portanto, o Reino Unido tem sido a economia mais afetada por toda esta questão de inflação. A inflação continua muito elevada. Curiosamente, quando olhamos para o emprego, vemos que os dias semanais de desempregos continuam a aumentar, o desemprego, a taxa de desemprego continua a aumentar, mas, ao mesmo tempo, os salários continuam a aumentar, o que refela aqui, de facto, que as pressões sobre os preços, as pressões... A inflação, neste caso, continua muito evidente na economia britânica e, portanto, poderá, de facto, aqui levar a economia a enfrentar um período de maior stress a médio prazo. Portanto, é preciso ter aqui alguma cautela sobre a exposição à economia britânica, pois isto daqui, a atual conjuntura económica no país, deverá agravar-se ainda mais e deverá penalizar, depois, o desempenho das empresas domésticas, às empresas nacionais. No caso do Japão, cabe, mais uma vez, estar aqui em destaque pela positiva, portanto, o PIB continua a crescer mais do que se esperava, aqui, em grande parte, pelo facto de as exportações estarem também a aumentar mais do que se esperava e, portanto, temos aqui a economia japonesa a ser, se calhar, a economia desenvolvida com melhor posição neste mês. Portanto, o Japão não sofre das mesmas questões sobre a inflação, a economia continua a crescer e tem-se refletido, claro, no índice de referência do Japão, o Nikkei, que continua, portanto, bastante forte. Ora, para esta semana, em termos de calendário económico, será uma semana importante. Isto porquê? Vamos ter aqui alguns indicadores económicos, embora não sejam muito relevantes. Vamos ter aqui o simpósio de Jackson Hole, vamos ter as minutas da última reunião do BCE, embora as minutas não tragam muita volatilidade, vimos isso na semana passada com as minutas da FMC, a mostrar em que a maior parte dos membros da Fed continua a ponderar aumentar os juros, ainda assim, o impacto no mercado foi algo limitado. Ainda assim, vamos ter aqui o simpósio de Jackson Hole, vamos ter as minutas do BCE, podem ser aqui relevantes, a ver vamos, dependerá muito aqui dos detalhes que as minutas nos deram. Depois vamos ter aqui dados sobre a inflação, vamos ter aqui pedidos semanais de desemprego, que, embora sejam pedidos recorrentes, mas o mercado também tem estado muito atento ao mercado de trabalho, pois o mercado de trabalho poderá ser o trigger para sinalizar mesmo o fim da subida dos juros, embora neste momento, segundo as probabilidades, existe a grande possibilidade de Reservo Federal, na próxima reunião, deixar de subir os juros, mas, a ver vamos, muita coisa poderá mudar, nomeadamente os indicadores económicos. Depois na sexta-feira, e a sexta-feira deverá ser, em termos de dados económicos, o dia mais importante. Temos o PIB na Alemanha, temos os dados do EFE, portanto, o Instituto Alemão, e vamos ter os dados da Universidade de Michigan sobre a economia americana. Vamos ter também, ao longo da semana, várias declarações de membros da FOMC, portanto, deverá ser importante. Esta semana, em termos de bancos centrais, teremos também o Banco Central da Turquia a anunciar, mais uma vez, a sua decisão sobre as taxas de juros e poderá aqui trazer novos aumentos sobre os juros, portanto, deverá aqui também ter impacto na própria moeda. Ora, quando olhamos aqui para os mercados, eu tenho aqui alguns gráficos que eu gostava de partilhar convosco. Um deles é o índice alemão. O índice alemão tem sido bastante penalizado, portanto, aqui com o clima de risco-off nos mercados. No entanto, ele veio aqui, ele tem vindo aqui a ser negociado de forma bastante lateral nos últimos tempos. Eu diria que, já se começa aqui a ver alguns sinais de abrandamento do movimento de baixa, ainda assim, diria que quando o índice voltar aqui a acessar esta zona dos 15.530 pontos, eventualmente poderá ser um bom trigger para voltarmos a observar uma recuperação mais duradoura no índice alemão. E aqui deverá, a meu ver, ser bastante interessante acompanhar isso mesmo. Em termos técnicos, nós vemos que, neste momento, o índice está a testar uma linha tendência de curta duração, onde, pelo menos para já, tem reagido aqui com alguma resistência a esta zona. Portanto, esta zona poderá também ser interessante para quem gosta de negociar em curto prazo. Já o índice dólar está num ponto bastante interessante. Isto porque está aqui a testar, tecnicamente, os níveis de Fibonacci, uma linha tendência. Uma linha tendência que vem a suportar o movimento de baixa desde os finais de Fevereiro deste ano. E já se nota aqui, no gráfico diário, vários sinais de abrandamento do movimento de alta. Pelo menos temos aqui várias dojis que mostram exatamente isso. Portanto, poderá ser aqui interessante e, sobretudo, se o sentimento do mercado mudar para RISCON. E, embora não esteja totalmente relacionado, mas quando olhamos aqui para o DAX, vemos que... E, se calhar, olhando aqui para o Nasdaq, veja assim. Portanto, o Nasdaq já está aqui a rejeitar esta zona de suporte e poderá aqui depois ter influência nos outros índices e também no próprio mercado cambial, nomeadamente no dólar. Já o gráfico de um dos índices chineses, como aqui podem ver, continua a dar sinais, vários sinais, de... de... pressões de venda. Portanto, o mês de Agosto, que tipicamente costuma ser um mês fraco, mas este mês está a ser muito severo aqui para os índices chineses, que entraram novamente em bear market. E, portanto, aqui é preciso acompanhar com alguma atenção. Já o petróleo, continua aqui a ser negociado neste rancho. Agora, o petróleo tem muita tendência para lateralizar e, nos últimos tempos, tem negociado aqui entre a faixa dos 80 dólares, 83 dólares. O facto de os preços estarem a aumentar também deverá ser mau na medida em que as próximas taxas de inflação, se os preços acima tiverem a de energia, poderão aqui trazer novas preocupações, embora os membros dos bancos centrais já tenham vindo a dizer que a preocupação é da taxa de inflação subjacente e não da taxa de inflação geral, o que é completamente compreensível o pesquete dessas declarações. E, para finalizar, olhando aqui para o VIX, vemos que o VIX continua a subir, mas que, reparem aqui, que o VIX tem vindo aqui a tentar recuar um bocado. Portanto, este recuo também poderá aqui apoiar uma movimentação de recuperação, uma recuperação, aliás, por parte dos índices, será uma questão de vermos. Se, por um lado, tenho aqui esta bias que pode apoiar aqui um dólar mais fraco, por isso, tenho aqui um euro, um euro dólar, numa perspectiva de alta, onde temos aqui os níveis de Fibonacci que têm vindo aqui a suportar o preço relativamente bem, e, embora o preço seja a consolidar, esta pode ser até vista como uma zona de acumulação. Além de tudo isto, podemos vir aqui a ter um falling wedge, portanto, poderá aqui apoiar este cenário de alta a que eu estou, então, a referir. Portanto, euro dólar, o índice dólar, o petróleo, ou o DAX, ou até mesmo um dos índices americanos, deverá ser interessante para acompanhar-nos nos próximos dias. Portanto, deixo aqui esta recomendação para acompanhar estes gráficos, e, da minha parte, é tudo. Resta-me apenas desejar-vos continuação de uma boa semana, e também bons negócios a todos. Obrigado.